Fala galera, beleza? DemiGaming na área, trazendo pra vocês um vídeo aí de tutorial pra gente baixar esse jogo de piratas, que no caso é o Mutini. Não sei bem o nome, mas tô aqui pra ensinar pra vocês o passo a passo pra conseguir baixar esse jogo, porque ele não tá disponível no Brasil, beleza? E é um jogo muito top, cara. A gente vai... Carmei, carmei. Eu só fui silenciar o WhatsApp ali, o negócio pra não chegar a mensagem aqui, pra não nos atrapalhar, beleza? Então, o que que você vai fazer, cara? Você vai vir na Play Store, você vai baixar aqui o PandaVPM. Esse aqui mesmo, galera. Eu já fiz já o processo, tá? Só que eu desinstalei pra fazer de novo aí pra vocês o passo a passo. A gente só vai simplesmente instalar ele aqui, né? Acho que a internet aqui não tá muito legal, mas dá pra ir. Baixa rapidinho. A gente vai conseguir fazer aí o download tranquilamente, beleza? Você já abriu o jogo, já funcionou, já desinstalei o VPN, joguei o jogo e abri o jogo e ele abriu normalmente. Então aí é um método aí bacana aí pra vocês que tá conseguindo jogar também. Ah, vamos esperar instalar aqui. Beleza, galera, aqui. Baixamos o aplicativo, você pode estar clicando em abrir. E tá aí o nosso aplicativo. PandaVPare. Agora a gente vai clicar nele pra abrir. Deixa eu esperar, deixa eu esperar. Vai lá, põe no meu pão. Vamo, põe. Oi. Oi, brotei. Beleza. A gente dá uma clica no X aqui. E é isso aqui, galera. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar. Cadê? Acho que é aqui, hein? Exatamente. Cliquei duas vezes aqui. Beleza. Só se não voltar aqui. Tá vendo aqui, né? Esse on aqui, que é um botãozinho. Embaixo dele tem aqui, o Smart Connect. Você vai clicar aqui. Você vai selecionar o país que você vai conectar. Beleza? Tem aqui em cima um free e um VIP. No free, não tem o país que a gente quer. A gente vai clicar no VIP. A gente vai procurar Índia. Tá, galera? O jogo tá disponível na Índia. Tá? Na Índia. Então você vai selecionar aqui, ó. Índia. Bangalore. Beleza? Aqui, ó. Tá marcado aí. Clicando aqui, a gente espera aí. Vai aparecer esse negócio aqui. O progreditor profissional. Você vai clicar aqui embaixo, ó. Free Using. Isso. Isso, misera. Rapaz, você não me assusta assim, não. Free Fabio, sem vergonha. Vou clicar no X. Eu não quero ver. Fechar o vídeo. Será que eu tenho que ver o vídeo? Eu acho que eu tenho que ver o vídeo, cara. Free Using. Vamos ver. A gente tem que assistir o vídeo, tá, galera? Na hora que terminar os segundos ali. Ah, vamos assistir esse trem. Vamos embora. Nossa, o mobxinha é muito mais de tiro, tá, velho? Vendo o vídeo assim, é bem legal o Free Fire, hein, cara? Medutrano, né? Tá, ó. É. Se fosse fácil assim, jogar com essa W era bom, hein? Acho que a gente tem que assistir o vídeo, galera, pra conseguir acessar o modo Free, beleza? Eu acho que é isso. É, meu filho, você foi ou você não foi? É, clicamos ali na Índia de novo. Acessação de conexão, pano de VPN, permissão, ok. Beleza. Pronto. Estamos conectado, beleza? Vai aparecer o sinalzinho aqui em cima, ó. Cadê o sinalzinho? Aqui, tá vendo? Cá no cantinho, do lado de uma hora e vinte e um, ali, tem uma chavinha. Então, aí, tá conectado. O botãozinho tá off ali, mas se você clicar, vai desconectar, beleza? Seguindo essa etapa aqui, você já pode sair, né? O VPN tá ligado, você agora... Tudo que você criar, contas e tudo mais que você for criar, você vai tá criando como se você estivesse morando lá na Índia, beleza? Então, agora a gente tá... Agora a gente é nativo da Índia, né? Agora nós é nativo. O que você vai fazer aqui agora, galera? Você vai criar uma conta, tá? Uma conta Google, né? A gente vai conseguir criar aí, a gente vai em configuração mesmo. A gente vai em contas, cadê? Contas e backup, hein? Contas. Umas e-mailzinhas aí. Espero conseguir botar uma tag aí pra tampar eles. E tu vai criar em... Vai clicar onde? Adicionar conta. Beleza? Aí tu vai... Cadê? Em Google. Beleza. Aqui você vai desenhar o padrão aí do seu telefone, né? Que é a tua senha. E a partir daqui, galera, tu vai criar um e-mail, né? Imagina eu que tu sabe aí criar um e-mail. Beleza? Tu vai criar um e-mail aí, né? Uma conta aí do Google com a VPN ligada, beleza? Com a VPN ligada. Depois que você criar a sua conta, o que você vai fazer? Eu não vou criar outra aqui porque eu já tenho, né? Eu criei uma aqui. Então tu vai criar uma conta, depois que você criou essa conta, você vai fazer o quê? Tu vai vir na tua Play Store, né? Tu vai vir aqui pra mudar de conta, beleza? Tu vai colocar aí a conta que você criou, né? A conta nova que você criou. A minha aqui é o Mutini Gamer. Certo? E pronto. E é só isso, galera. Isso vai vir aqui. Vai escrever Mutini... Mutini... Como é que escreve isso aí, mesmo? Mutini... Pirata Survival RPG. E voilà! Está aqui o jogo que não aparece antes, beleza? Que é o novo jogo aí da Helio Gamers, né? Uma desenvolvedora de Westland Survival. E o meu já está instalado aqui, tá, galera? E eu vou dar uma abertinha nele aqui só pra vocês verem. Pra vocês verem aí como que ele é, tá? Vamos clicar e abrir aqui. A tela vai ficar pequenininha, galera. Mas é só pra vocês verem que o jogo abre, que o jogo funciona. Beleza? Daí pra você jogar tranquilamente. Tranquilamente. O dó é que o jogo é inglês, né, galera? Não saiu aí uma versão pra ele aí. Não sei se a tela vai ficar deitada ou não. Mas... É isso aí. É o nosso jogo de pirata. Baseado aí totalmente em Westland, né? Com a temática aí de pirata. Muito top. Muito bom, velho. Nossa, tô ansioso demais pra começar esse jogo. Até cheguei a abrir ele. Dei umas vortinhas lá no mapa pra ver como é que era. O mapa global dele é totalmente diferente. É um jogo muito bacana, cara. Tô muito ansioso pra jogar ele. Tem que esperar aí carregar, né, jogo? Não demora pra carregar? Maravilha. Não, mesma sequência aí dos leis de ar aí, né, de Westland. Só que me parece que aqui a gente não tem aquele dia de VIP, né? Não tem. Ah, tem aqui, ó. Mais VIP. Deve ter o mesmo esquema, né, galera? E um dia de VIP. É isso mesmo. Um day VIP é 125 coins. Um dia de VIP e 25 moedas de ouro, né? Temos aí o cobre, o cooper. Vamos pegar aqui a nossa, né, faquinha de cobre. Temos aqui ouro. Não, bronze. Careta de bronze. De bronze. Prego de bronze. Mesmo esquema do... Cara, isso aqui é muito legal, tá, galera? Muito legal. Eu curti muito. E olha esse mapa global. Cara, aqui é o mesmo esquema da raiva dos bandidos, né? Que é a raiva dos piratas. Mentirado, cara. E temos aqui as configurações, né? Vou botar aqui no gráfico maior. Olha esse mapa, cara. Tudo no oceano aqui, né? Tem aqui as casas dos Vult, né? As áreas aqui, né? Provavelmente bloqueadas. O único ruim é em inglês. Tá em inglês. Mas a gente vai descobrindo aí o que fazer, o que não fazer. O que serve, o que não serve. E a gente vai passando aí pra vocês. E vocês vão ter aí noção muito legal. Espero assim conseguir. Temos aí 100 de energia, né? O mesmo desenho aí do Westland. E... Esse é o jogo. E a gente vai jogar. A gente vai trazer a série pro canal. E vai ficar da hora, beleza? Então, é isso aí, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Esqueci de falar, mas eu deixo aqui. Os links na descrição desse vídeo. Se liguem nossos canais parceiros. Passem lá, se inscrevam e deixem seu like. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Tchau, obrigado.